Bom dia! Hoje é dia 6 de novembro e meu aplicativo está falando que estou no quarto dia de atraso. Então, comprei um teste. Comprei dois porque se dá positivo, né? A gente não acredita. Mas eu acho que não vai dar. Mas vamos tentar. Será que eu tô nervosa? Ai, meu Deus. Vamos lá. Grávida tem a cruz. Gente, não é possível. Eu vou fazer o outro, peraí. Não tem como fazer o outro. Eu não tenho mais xixi. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou... acho que eu vou no laboratório fazer o beta, então... Se o Caio chegar, eu vou. Vou tentar. Ai, eu tenho pedido da médica em algum lugar. Eu acho que tô aqui. Aqui. Ai, eu vou rápido. É aqui do lado. E aí, eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Tô indo lá entregar pra ele agora. Tô tremendo. Agora é como fazer o que eu vou fazer o que eu gozo o que eu uso. Eu tô bom lá entregar. Sim. Você tá chitando? Sim. Você tá? Não. Sim. Sim. Pode gravar? Pode gravar. Quer ver? Pode. Não pac��danisa. Eu sei. E isso agora? Mentira. É sério? É sério? É sério, velho? Isso hoje? Não tem. Não vai segurar. Eu vou comer. É беспrecadinho. É chequeador. Imprecadinho? Alegria! A gente pegou para o Felicioso para mim. Sozinho. Oi, papai. Onde estamos? Vamos ver o neném. Ali. Levemente nervosa. Sossegado. 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 Sossegado.